Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Você está no canal Delina RJ Drone, desde já agradeço a vocês que têm sempre seguido o meu canal, muito obrigado, quero agradecer a todos os membros do canal e você que chegou agora que não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos que serão postados. Ah, e outra coisa, para você sempre receber a nossa notificação e você tem que assistir o vídeo, né, tudo, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, tá ok? E deixa seu like aí, compartilhe com os amigos. Hoje nós estamos aqui em Fazendinha em Araruama, eu já tenho alguns vídeos aqui de Fazendinha, mas esse vídeo aqui, né, vou para o outro lado de Fazendinha, esse asfalto aí é que sai em São Vicente, né, e estamos aqui fazendo esse voo para vocês, desde já agradeço a todos, né, sempre acompanhado nossos vídeos aí, quero agradecer a você que compartilhou meus vídeos, muito obrigado, e vou deixar rolando aí com fundo musical e no final eu volto aí com as minhas considerações finais, tá ok? Fica na continuidade. Música 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 Meus amigos, e aí? Gostou do vídeo? Muito legal, né? Estamos aqui agora no Parque Exposição, bacana esse lugar, né, lugar muito legal, a pedido de inscrito, né, consegui fazer esse vídeo para vocês, muito legal, tá aí, Fazendinha em Araruama, região dos lagos dos lagos, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, tá ok? Mais esse vídeo, muito legal, tá bom? Forte abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui! Música Música